Negligência, né, gente? Negligência que custa vida no trânsito. E mais uma vez, né, C-68, a rodovia doutor Pedro Zilma em Blumenau. Polícia Militar Rodoviária, inclusive, vai investigar se o HB-20 poderia entrar nessa marginal, se essa marginal tem duplo sentido ou se ela serviria apenas para a saída. Não tem sinalização, gente. Negligência do governo do estado, que não dá atenção para esse C-68 em Blumenau. E também a infração de trânsito começou ali pelo motorista do HB-20, que ficou no meio da pista para convergir a esquerda em faixa dupla contínua, que é proibido por trânsito. Olha, motorista mal orientado, rodovia mal sinalizada, que pode resultar em investigação por homicídio nesta terça-feira em Blumenau. A situação aqui, doutor Pedro Zilma, aqui próximo ao mercado, a situação que nós encontramos no local, é que a vítima estava com um TCE, poli-traumatizado, sem chance de sobrevida, né, estava parada cardíaca, estava em óptimo, na verdade. Já sem sinais vitais. Sem sinais vitais. Resolver um carro, uma carreta e uma motoneita, de certo? Isso, é. Aparentemente, a motocicleta religiu frontalmente com o veículo, né, e acabou projetando a vítima com o caminhão, onde houve essas lesões graves. Então, obrigado, Sr. Presidente. Bom serviço. Obrigado, Sr. Presidente.